Agora a gente vai conferir preço aqui na Audicel, aparelho com linha de São Paulo nessa semana, promoção em 10 pagamentos, Ricardo? 10 pagamentos. E sabe uma coisa que eu achei interessante aqui é o seguinte, ó, final de semana, como é um prédio na Avenida Paulista, não abre, eles vão até a sua casa, levam o aparelho, dá pra fazer financiamento também? Meu, como se estivesse vindo pra lá, a gente manda entregar pra você em casa. Que mordomia, hein? Então é só aproveitar a promoção que eles estão fazendo nessa semana pra você. Vem pra cá, Willa, eu vou mostrar aqui, ó, primeiro o DPC 650, com preço de promoção especial nessa semana, preço à vista por quanto? R$ 1.720,00 ou R$ 10.219,00. Já com linha R$ 1.720,00 ou R$ 10.219,00 na promoção. Isso aí. E o Light 2, sai por quanto, Ricardo? A vista R$ 1.880,00. R$ 1.880,00 também com linha, o preço muito bom aqui na Audicel, viu? Você que tá conferindo aí, pode aproveitar. Agora a promoção no Startup 6.000, só o aparelho, vamos lá, a promoção pra arrebentar, quanto você faz? R$ 810,00 eu divido em 3 vezes sem juros. Esse preço R$ 810,00 em 3? Em 3 sem juros. Fechado, hein, gente? Preço muito bom na Audicel. E Elite? O Elite também com linha, o preço à vista qual é? R$ 2.120,00 ou R$ 10.269,00. 10 pagamentos de R$ 269,00 na promoção dessa semana. Eles têm toda a linha Motorola e tem também esse aparelho identificador de chamadas, tá? Pra acabar com aquele probleminha de trote que é chato demais, né? Exatamente. E tem alguma promoção? Você vai dar algum brinde nessa semana pra quem ligar pra cá? Eu dou capinha, cigarrete. É? A gente tá fazendo um festival aqui. Então vem, aproveite, Audicel. Promoção até domingo, segunda a sexta das 9h19, sábado das 9h18, domingo das 9h16. Só plantão telefônico, tá, gente? E Avenida Paulista, 1439 conjunto 132. E pro pessoal ligar final de semana, qual o telefone? 284-5755 e 287-6799. É isso aí, Audicel. Aproveite, promoção boa nessa semana. Corra! Aproveite, promoção boa nessa semana.